Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 21 de julho, agora na Espanha, 20 horas e 28 minutos, no Brasil, 15 e 28 da tarde. Gente, a BTC tá volátil justamente porque o Joe Biden desistiu da corrida presidencial rumo à Casa Branca. Isso para o Donald Trump não é uma boa notícia porque a gente não sabe exatamente quem será o oponente dele na corrida presidencial. É muito provável que seja a Kamala Harris. Todos os informativos de notícias dão conta da desistência. O Biden prometeu que vai fazer um pronunciamento à nação ainda nesse fim de semana, ou seja, ainda no domingo. Vamos ver exatamente se ele indica qual seria uma opção a democrata que possa substituí-lo. Provavelmente será a Kamala Harris. O mercado ficou nervoso, mas na minha leitura é só fogo de palha. A gente estava promovendo o rompimento ascendente da nossa cunha. Agora, diante da quantidade brutal de alavancados no sentido long, que estava... Já que o índice do medo e da ganância estava avançando. Deixa eu ver quanto... Vou dar o refresh aqui. Já está em 74. Muita gente estava alavancando no sentido long. É preciso liquidar essa galera para isso aqui voltar a subir. É muito provável que o mercado fique assim, volátil, até o pronunciamento oficial também do Partido Democrata. Provavelmente eles devem fazer uma mini primária para confirmar o nome da Kamala Harris. A BTC estava acumulando, chegou a promover o rompimento ascendente dessa cunha. Diante dessa notícia brutal da desistência do Biden, agora a gente está um pouquinho abaixo da base da banda de VWAP no Intraday. A gente foi para baixo da Lauer. Agora é muito provável que a BTC acumule de volta para o próprio patamar da VWAP, que ficou ali no Intraday em 67 mil. No gráfico diário, a gente segue desenhando o nosso corpo real comprador. A BTC segue caminhando em direção a 70, 73. Nada, absolutamente nada mudou. A única coisa que se alterou é o nível de volatilidade, já que os fatos estão verdadeiramente vulcânicos, para dizer o mínimo. No diário, a gente segue estressando o patamar da aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, que na verdade é uma grande bandeira de alta. Tudo está girando em torno desse terremoto geopolítico que é a desistência do Biden. Basicamente, os países da zona do euro, o próprio Japão, já estão em interlocução avançada com a equipe do Trump, já que eles já consideravam o Joe Biden uma carta fora do baralho. Agora, isso só se confirmou. A BTC está volátil justamente por conta da incerteza sobre quem seria o substituto do Joe Biden. Mas, sendo a Kamala Harris, na minha leitura, ela não tem a menor chance. Nos outros gráficos, vamos botar aqui a BTC no gráfico mensal. Deixa eu botar a BTC no gráfico mensal. Só para a gente ver como está o Kendo, o Corpo Real Vendedor Mensal. Vocês vejam que isso aqui está evoluindo para o que parece ser um doji no mensal. Então, no mensal, o que está aparecendo é que a gente fez uma grande onda 1 de 15 mil e pouco para o topo, ali alcançado em 1º de junho, em 31,433. Depois, uma onda 2, uma onda 3, cujo topo bateu em 7,3777. Uma onda 4, cujo fundo foi alcançado naquela agulhada para 53,485. E a gente está em vias de desenhar uma onda 5 que vai levar a BTC para o cume desse ciclo. Eu estou no gráfico mensal. O gráfico mensal fornece uma visão mais holística do que está acontecendo, uma visão de helicóptero. É muito provável que a gente esteja nos estertores dessa corretiva. A próxima parada para a BTC com certeza seria estressar essa upper aqui da grade lá em torno de 108 mil dólares. Na minha leitura, é isso que está acontecendo. Na Seara Fática, ETFs de BTC já atraíram 2 bilhões de dólares no mercado spot. Só no mês de julho, que ainda não terminou. A gente ainda está no dia 21 de julho. 900 mil BTC já é o saldo dos ETFs de BTC no mercado à vista. Em pouco tempo, os ETFs de BTC no mercado à vista serão os maiores holders de BTC no planeta. A continuar nessa toada. E um zoom, zoom, zoom está rolando. Desde sexta-feira, no sentido de que a CVM norte-americana, a SEC, estaria disposta a retirar todas as demandas contra a Ripple, que é a dona do código-fonte da XRP. Gente, os tribunais já anteciparam o que vai ser a decisão final. É muito provável que a SEC desista, porque ela não está interessada em criar precedentes jurisprudenciais contra ela mesma, porque os tribunais agora estão tentados a decidir no sentido de que a SEC não tem jurisdição sobre criptoativos. Por conta desse clima que se instaurou junto aos tribunais superiores federais norte-americanos contra essa tentativa da SEC de regulamentar e fiscalizar uma área sobre a qual ela não possui autorização legislativa. A própria Suprema Corte, há poucas semanas atrás, decidiu que não cabe às agências regulatórias e fiscalizatórias da administração federal norte-americana criarem normas novas, inovar a legislação onde a lei não regulamentou. Ou seja, não cabe à CVM norte-americana, à SEC, entrar em áreas sobre as quais não há autorização legal. Então, é muito provável que a SEC efetivamente desista dos pleitos contra a Ripple, que é a dona do código-fonte da XRP, justamente para não criar uma jurisprudência contra ela mesma. O que poderia ainda prejudicar uma eventual alteração legislativa para ampliar o espectro de fiscalização dela mesma. Então, ela está tentando proteger os interesses futuros da agência, impedindo a criação de uma jurisprudência contra ela mesma. E os ETFs de ETH estão chegando. O que se pode esperar? 23 de julho é o dia do início de negociação. Muita gente acha que o mundo cripto vai dar aquela mergulhada como deu no início de negociação do ETF de BTC. Lembrem que a BTC deu uma corrigida logo no começo dos ETFs de BTC. A gente chegou a cair para menos de 40 mil dólares, mas depois, num segundo momento, a BTC explodiu em direção a 73,777. Na minha leitura, muita gente está achando que o mundo cripto vai dar uma desabada, mas na minha leitura, o início de negociação do ETF de ETH, diante do apetite do mercado, vai fazer o market cap das altcoins explodir em direção a 2 trilhões. É o meu sentimento. Não ousem ficar de fora ou pagar para ver. Pode até, ao contrário do que eu estou falando, dar uma agulhada. Isso aqui pode voltar para 980 bi, mas isso não justifica o desembarque. Muitas altcoins já desenharam o respectivo fundo. Eu volto a alertar. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Porque é muito maior, é muito mais provável, é maior a chance disso aqui, do market cap das altcoins explodir para 2 trilhões, do que a gente suportar uma corretiva até 980 bi, que não alteraria em nada a nossa expectativa de retorno. mesmo que o ETF de ETH repita a movimentação da BTC, seria basicamente uma agulhada para depois levar o market cap das altcoins para 2 trilhões. Neste exato momento, é muito mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado no mundo cripto. E como tem muita gente apostando numa queda, é mais fácil essas pessoas serem liquidadas, porque a maioria alavanca no mercado de futuros perpétuos, do que o mercado cair. Então eu volto a alertar, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ainda na Ceara Fática, agora Geopolítica e Finanças Internacionais, Joe Biden desiste da corrida presidencial rumo à Casa Branca, é a notícia deste domingo. A BTC obviamente está volátil, agora deixa eu botar aqui nos 5 minutos que a gente estava ali, já está voltando para dentro da banda, estressou aqui um patamar abaixo da base da banda, deve voltar para 67, formar uma cunha e continuar o game que ela estava desenhando. Essa notícia é bombástica, porque o Joe Biden era basicamente um cachorro morto. O Donald Trump estava navegando em um mar relativamente calmo. A entrada da Kamala Harris já vai mudar o patamar da discussão, já é uma pessoa mais preparada, mas sinceramente ela não tem a menor chance contra o Donald Trump, que é virtualmente já o próximo presidente dos Estados Unidos. Agora que o Joe Biden desistiu, a Kamala Harris vai fazer uma turnê por todos os Estados Unidos, e obviamente o Donald Trump vai fazer a mesma coisa, só que não dá mais tempo. O Biden demorou muito para desistir, a gente já está em agosto, só tem basicamente agosto, setembro, outubro, a gente já está na porta da eleição. Na minha leitura, o Joe Biden demorou muito para decidir pela desistência. E o pagamento de juros da dívida soberana nacional norte-americana vai bater 1.14 tri, 1 trilhão, 140 bilhões este ano, consumindo basicamente 76% dos impostos arrecadados sobre os rendimentos, ou seja, sobre o imposto de renda. Gente, os Estados Unidos claramente estão entrando numa espiral da morte. Eu volto a insistir com os senhores. Essa dívida de 36 trilhões dos Estados Unidos nunca vai ser paga. É óbvio que nunca vai ser paga. Mas os juros, eles precisam ser pagos. Só que a arrecadação tributária norte-americana não consegue, mal consegue pagar os juros da dívida. Ou seja, o que vai acontecer é uma clara, é um claro superendividamento, uma espiral da morte, que vai forçar ainda mais a expansão do market cap da BTC. O colapso dos orçamentos ocidentais com esse reset que o Vladimir Putin deu no ocidente, no mundo todo, mas ele derreteu os orçamentos militares europeus, está derretendo os orçamentos ocidentais. Mas a China, nessa corrida espacial maluca, também está promovendo um recrudescimento nos gastos dessa nova era da exploração espacial. Tudo isso vai forçar o market cap da BTC facilmente ao patamar do market cap do ouro. Então, hoje, todo ouro conhecido vale mais ou menos 12, 13 trilhões de dólares. E a BTC ainda ostenta, vamos botar aqui no market cap da Bitcoin, ainda ostenta um market cap ridículo de 1,33. Isso aqui facilmente até o próximo ciclo, quando bancos centrais começarão a comprar a BTC, facilmente vai flipar o ouro. No próximo ciclo, vai ser o ciclo da verdade. Com bancos centrais comprando BTC, facilmente a BTC fliparia o ouro e seria o ativo que passaria a ostentar essa condição de reserva dos tesouros. Agora, dos tesouros estatais. Agora, tem gente dizendo que isso poderia acontecer até nesse ciclo, mas eu não vejo tempo para um pavimento legal, regulamentar, para autorizar bancos centrais a fazerem isso nesse ciclo. Ainda na Ceara Fática, Israel abateu um míssel disparado pelos iemenitas depois do ataque israelita contra os rebeldes Houtis. Enfim, gente, o mundo segue virado numa hecatombe nuclear. Lembrando que os Houtis é mais um proxy do Irã que financia esses grupos por não ter que guerrear diretamente com Israel. Financiavam o Hamas, financiam o Hezbollah, financiam os Houtis iemenitas justamente para criar uma espécie de guerra por procuração contra o Ocidente e contra Israel. Mas, enfim, gente, na minha leitura, essa volatilidade é normal, é esperada justamente porque não é qualquer fato, é a desistência de um candidato que é o atual presidente dos Estados Unidos. Isso aqui vai redundar numa acumulação triangularizada que, por sua vez, vai explodir para cima. não ousem ficar desembarcados neste exato momento. Os senhores precisam deixar o horizonte liberado, não se deixem cair na tentativa ou nessas armadilhas dos supostos crypto influencers que vendem um viés de baixa, que não vai acontecer, que propalam que o topo desse ciclo já teria acontecido. Gente, a gente está num movimento vulcânico. A BTC facilmente no gráfico mensal vai explodir em direção a seis dígitos. Estar desembarcado do mundo cripto neste exato momento é uma absoluta insanidade. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus.